Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que chegar, seja o tempo que for, essa mensagem é uma mensagem atemporal. Então, primeiramente, parabéns aos virginianos de hoje, pelo seu aniversário, parabéns por esse novo ciclo, e também direcionamos a todos os virginianos, como prometido, que teremos leitura diária, enquanto nós estivermos embaixo desse novo ciclo virginiano. Lembrando que é uma leitura coletiva, ela é uma leitura intuitiva, geral, então ela não vai ressoar com todos. Portanto, você pega aquilo que falava o seu coração, aquilo que você sentia aqui dentro, assim, opa, né? E por ser essa leitura geral, pode ser que uma parte venha falar contigo, a outra não. Então, se você sentir, ouça toda a leitura, veja toda a leitura e pegue aquilo que é só o teu coração, porque muitas vezes só um trechinho, só uma parte, já vai ser aquilo que nós precisávamos, né? Se você já é inscrito e inscrito no canal, gratidão profunda. Se estiver chegando agora, sentir que a tua energia ressoa com a gente, se inscreve, deixa o teu like para que o canal possa crescer, e você fazer parte dessa egrégora, né? Ser essa contribuição também, gratidão, gratidão, gratidão. Estou Rose, temporariamente, terrena, junto com todos vocês. E nessa energia, nesse momento, nós nos conectamos a Deus, pai, mãe, criador de tudo que há, né? Nos conectamos ao todo, agradecendo por esse momento, por mais esse dia, e por essa energia que vai circular por essa leitura, que venha abençoada pela espiritualidade amiga, nos conduzindo a trazer as palavras, a mensagem, os insights, os conselhos necessários para cada coração, e se quiser presente aqui, nessa sintonia. Que assim seja, e assim é, gratidão. Nosso Mestre Jesus possa estar nos orientando, nos direcionando, junto com toda a espiritualidade amiga que nos assiste, e estar conosco sempre. Então, vamos lá, vamos ver. Qual a mensagem de hoje para os virginianos? A primeira cartinha. Um seis de paus. A primeira energia que vem, e que nós podemos sentir, é que assim, ó, com muita alegria, com muita capacidade, eu vejo você indo, você vencendo, você saindo de um ponto de onde você está, e avançando para onde você quer chegar. Então, já vejo nessa leitura aqui, que você, né, nessa primeira energia, um começo, um andar, uma confiança, um estado de espírito renovado. Não importa de onde você está saindo. O que importa agora é para onde você está indo, porque você está direcionando, você está no caminho, você está indo, e vai chegar com honra e glória. É o nosso primeiro movimento, dessa primeira cartinha energética para essa leitura desse dia que mais. Gente, tá um friozinho aqui hoje. Abençoado, gratidão, né? Olha aqui, um dez de paus. Eu já vejo, assim, que o cansaço está ficando para trás, né? Olha aqui, você indo, para chegar onde você quer chegar. E aqui vem um dez de paus. Vamos dizer assim, ó, eu vejo muitos deixando algumas coisas que pareciam tão pesadas, tão, pareciam necessárias, uma carga, um fardo, né? É como se, de repente, você passasse a sentir isso diferente. Isso começa a se tornar leve, por isso que você vai, ó. Por isso que a tua direção é uma direção para onde você quer chegar de verdade. E, para isso, os entulhos energéticos que não servem mais precisam ficar no meio do caminho. Então, é como se, assim, algum desgaste emocional, desgaste mental, alguma situação que não te deixava ir avançar, você vai realmente deixar para trás. E assim, ó, sem culpa e sem medo. É como se você já tivesse cumprido a tua parte em uma situação. Então, agora, você só vê que você não precisa mais permanecer nesse pensamento, nessa energia e que você pode simplesmente caminhar. Meu Deus, começamos só com paus, um set de paus, dizendo, assim, que há necessidade de que você deixe esse peso, essa carga, que você vá caminhando e, assim, ó, você vai caminhando com honra e glória, é o que eu sinto. E o set de paus, você fala, assim, que nessa nova jornada, nessa nova caminhada, é como se você fosse ver que os obstáculos, eles se tornam mais fáceis. Eu vejo que você vai saber lidar com cada, com cada ideia, com cada pedrinha, sabe? Você vai, vai saber passar, pular, e você vai, eu só vejo você indo. Então, o set de paus está dando, assim, uma consideração para você, uma sabedoria de você saber lidar com os empecilhos que estão aparecendo nessa nova caminhada sua. Que legal. Gente, coisa boa. Olha quem vem, a temperança nos dizendo, assim, ó, que é o momento agora de mais calma, de mais tranquilidade. é o momento em que você toma essas decisões necessárias e você começa a sentir, assim, que você está tomando a decisão certa, que você está no caminho certo. Então, seja lá o que for que você estiver passando agora, que você está precisando entrar nessa energia de limpeza, de um novo caminhar, eu vejo você conseguindo uma calma, uma paciência, algo, assim, tão diferente, é como se você se sentisse plenamente dentro de um equilíbrio, como se a sua mente, coração, entrasse numa unicidade e que você começa a enxergar aqui, ó, como resolver algo, como iniciar aquilo, como decidir uma situação. Então, é como se, de repente, assim, ó, nessa energia agora, você começa a resolver, começa a se sentir numa, numa outra, num outro campo, tá? E é onde você vai conseguir chegar aonde você quer chegar, porque agora você entrou na energia, agora você está nessa caminhada, você está nessa novidade. Então, não tem como não ser, não tem como não ser. Olha aqui no centro da tua leitura, um, dois, de espadas. qualquer conflito interno, você ainda passando por algumas indecisões, né? É como se fosse a voz do coração e a voz da consciência do ego. É como se você quisesse partir pra algo, pra aquele caminho ali que nós sabemos que você vai. E aqui ainda te fala assim, mas você tem certeza, mas será que você não está errando? será que não é cedo pra você fazer isso? Né? E aí aquela vozinha que vem aqui e te diz assim, ó, vai, caminha, porque você já sabe que é por aqui. Deixa o medo, a dúvida, deixa os conflitos, deixa aquilo que não deu certo e vai pra caminhada. Vai pra caminhada, continua, porque as perspectivas aqui dessa energia nesse momento, elas são muito fortes, elas são muito assertivas, tá? Ou muito de pentáculos. Pra alguns, Virginielos, hoje eu vejo essas indecisões e essas lindas se declarando também pela parte material, pela parte financeira. Então, assim, aqui te fala, não tenha medo desse conflito que possa estar gerando aí dentro de ti nesse momento, porque a energia que te fala que tem muita coisa pra você fazer. Pra alguns de vocês que estavam desanimados, até, tipo, assim, sem perspecção de vida, sem perspectiva de um novo amanhecer com mais clareza, com mais facilidade. Aqui tá até falando que não desista, continua, porque você agora entra por esse novo caminho, gente, é incrível, a energia hoje tá te levando. é como assim que as coisas estão acontecendo de forma até fazer cair a venda, pra que você veja exatamente o que é necessário, tá? Pra tua chegada, pra você realmente parar desse auto-sabotar e conseguir concluir tudo aquilo que é do teu desejo. Que coisa boa! Vamos para o nosso Tarô do Oxo. Olha que coisa linda! Nós somos o mundo! Esse momento tá trazendo pra você uma plenitude de pensamento, te tirando as vendas, te tirando as dúvidas, te tirando, assim, ó, qualquer medo dos obstáculos. E essa temperança maravilhosa, ela vem te falando que o equilíbrio vai reinar e que você vai simplesmente atingir o que você deseja, porque é um novo ciclo, é um novo momento, é como se céu e terra agora, nesse equilíbrio da temperança, viesse a teu favor pra que essa nova direção tua, ela simplesmente vá, aconteça, porque é momento chegado. Então, pra muitos virginianos aqui, ó, não tenha dúvida nem medo, aquilo que está se passando agora na tua mente, no teu coração, nessa energia não tenha medo e dúvida, porque é pra ser, tá? É o ciclo da vida, ó, tá? Então, e as coisas, por mais que possam parecer, assim, amedrontantes, conflituosas, aqui, lembra que, que deu, que você vai saber agir com cada situação, que você simplesmente, nesse equilíbrio novo, agora, nesse campo energético, você simplesmente vai tirando de letra e você vai conseguir o teu propósito. Isso é, é, pra você que está sentindo, aí é sentido mesmo, tá? É fantástico. A esquizofrenia, então, ela sai bem próximo dos dois dias padas. dizendo assim, ó, que o momento agora, é você saindo de um campo e partindo pro outro, como se você fosse duas pessoas, duas personalidades, uma bipolaridade, metaforicamente falando, porque na realidade é você se centrando, é você conseguindo conciliar a tua dualidade, você conseguindo conciliar mente e coração, razão e emoção, céu e terra, tá? Então, nessa energia nova aqui, do mundo, somos o mundo, ou, esse ciclo, a roda da fortuna, então, aqui fala assim, ó, se até agora você esteve nessa divisão, nesse conflito interno, não tem como agora continuar, porque a mudança, ela chegou, e ela está fluindo de dentro de você, e você vai chegar aonde você quer chegar, porque eu vejo que muitos aqui deixam a dúvida e simplesmente vão caminhar para onde quer chegar, aonde querem estar. Lembra do gato de botas quando Alice disse para o gato, qual caminho eu devo seguir? Ele falou, aonde você quer chegar? Ela falou, não sei. Aí ele disse, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então, vejo, Virginianos aqui, sabendo para onde quer ir, e não duvide de você, simplesmente vá, porque você está tomando um caminho, uma direção, um estado agora que é só seu, não vejo você, nossa, vieram três, não vejo você ouvindo mais pessoas, medos, não, você vai seguir o teu coração, porque o teu coração estará te guiando nesse movimento. A desaceleração. Então, assim, lembra quando nós vimos aqui a cartinha da temperança? Então, nesse equilíbrio, você começa aí com mais calma, com mais clareza, e você vai naquele caminho, e você vai, e você vai percebendo que dessa forma nova que você está indo, você está conseguindo vencer as situações que anteriormente te faziam parar. Hoje não, você continua, porque ela está mais leve, ela está mais tranquila, né? Então, você desacelera e consegue enxergar e caminhar com calma, com equilíbrio, e você vai vendo cada dia mais perto aquilo que você deseja, o lugar onde você quer estar, o teu sonho se realizando e materializando. Ai, que coisa mais linda, Juliana. é momento? Consciência. A consciência é o nosso perispírito, é o nosso campo eletromagnético, é a nossa casa de ascensão. Então, assim, a tua consciência falando contigo e você conseguindo ouvir essa voz plena, é você se expandindo, é você saindo de um mundo de, às vezes, alguma ignorância por um mente coletiva, por aquilo que foi dito pra ti lá quando na infância, às vezes até no útero, aquilo que te fizeram acreditar, e agora que é você se liberando disso, você sabendo onde você quer ir, onde você quer chegar, e você é muito convicto e convicta, e caminhando de uma forma assim, uniforme com o universo, com Deus, com você, e é uma grande vitória chegando, eu vejo uma expansão de consciência muito forte nesse novo ciclo que se aproxima. A hora é agora, não tenha dúvida, tá? Então, aquilo que tá aí te pedindo, deixa a venda cair, enxerga, vai, ouça a tua voz interior, porque o teu momento é esse agora. Olha aqui, no fundo do deck que ficou a cartinha do sol, você não vai ficar no escuro, você não vai se perder no meio do caminho, você vai ter uma direção, você vai ter uma, como se fosse uma clareza, como se o sol fosse estar bem claro contigo durante o dia, e à noite a lua vai estar clareando o seu caminho, você não vai se perder. Por favor, acredite em você, acredite que você agora vai. aonde você já ficou no meio do caminho, aonde você viu escuridão, agora tudo se clarifica, tudo vem com clareza, e é momento de você ir com fiança e segue. Aqui, vamos ver qual que ficou no fundo desse deck. As possibilidades. Agora, você entra nessa nova caminhada, nessa jornada, você entra no mundo infinito das possibilidades. Você vai ver quanta coisa que você nem imaginava através da tua decisão de ir, de deixar para trás aquele peso, aquela carga, você começa a ver as possibilidades se apresentando para você e você podendo desfrutar, degustar do novo no teu caminhar, o novo no teu caminho, na tua jornada. é a vida tendo mais sentido, é a alegria tomando conta, é você sabendo que você é capaz, que você é Deus em ação e que você consegue. Que lindo, eu amei. Então, a nossa mensagem de hoje é essa, fiquem com Deus, tudo de bom para ti e até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Beijo grande, parabéns a todos os virginianos. Tchau.